Oi gente, olha o Miguel, estamos no mercado, hoje vamos fazer pastel, amor, palmito, palmito, azeitona, né Miguel? Vai ajudar você a levar isso aqui. Cuidado, pode cair. Ai. Milho, vai pôr? Milho, milho, milho. Milho, milho, milho. Ele pediu pra pôr boné nele hoje. Né Miguel? O mais? Como é que o coelhinho faz? Não, como que o coelhinho faz? Mostra como é. Cara, gente, já tá na Páscoa, olha isso. Olha aqui. Ai Miguel, vamos, vamos, senão a mamãe vai querer comprar chocolate, vamos. Vamos, vamos, vamos. E o avião. Então pra fazer o pastel a gente comprou essa massa aqui. Milho, azeitona, tomatinho, requeijão, queijo e carne moída. E palmito. Um caminhão. Então eu vou fazer a carne moída e depois eu começo a montar os pastéis. Aí eu piquei aqui cenourinha, vou picar tomate e azeitona pra colocar dentro da carne também. Coloquei a cenoura e aí eu coloquei um pouquinho de sal e pimenta do reino. E aí eu sou. Amém. Alimentação. Coloquei milho também, aí a carne já tá quase pronta Vou deixar só mais um pouquinho Aí aqui pros outros pastéis eu piquei mais azeitona, milho, tomate e aqui é palmito Coloquei o óleo ali pra esquentar, vou começar a montar Vou fazer esse daqui de... 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 vamos ver Ah, eu vou colocar a carne, palmito, vou colocar tudo Eu vou fazer um de queijo com requeijão também, o requeijão tá aqui Vamos ver se eu consigo Vou colocar a carne Um pouco de palmito Vou pôr milho, mais milho né, porque... O que mais que eu ponho? E queijo E aí, só fechar Tirar o plastiquinho e vou colocar lá no óleo que já tá bem quente Olha como tá quente o óleo E pronto Olha que rápido que é fazer pastel, gente Ficou muito bom Coloquei um pouquinho de ketchup Aquelas que frita e já come, frita e já come Vou chamar o Osmar pra ver do que que ele quer Do que que você vai querer, amor? Carne Carne? Ó, gente, já pode montar uma... pastelaria Carne Carne Mais? Mais uma Mais? Tá bom Queijo O que mais? Tá bom Só? Só Nossa, como você tá fit hoje Mas eu sou um cara fitness É pra rir? Eu sou, todo mundo sabe que eu sou um cara fitness O Miguel já tá puxando a cadeira pra mim Mas tem que tirar o plástico Não, amor, eu tiro o plástico depois Viu? Comer mais fácil Olha a situação do meu pastel aqui, ó Agora esse daqui eu coloquei Queijo, tomate e milho E azeitona Agora o Miguel vai ajudar a mamãe a fazer um pastel Ó, a mamãe vai ensinar você Tem que pegar a massa Agora o que que você vai querer no seu pastel? Pega aqui, ó O que que você vai querer? Azeitona Azeitona? Coloca aqui em cima do pastel Isso Milho também? Tomate Você vai querer carninha? Toma Esse pastel tá muito light, Miguel Tem que colocar mais alguma coisa Coloca carninha, queijinho Palmito Esse daqui tá parecendo o pastel do... Sabe aquele lá que é de vento? Como o Miguel já jantou Olha o pastel que eu queimei O meu acabou já Tá bom, amor? Tá, acabou Olha aqui Tentei fazer um ao vivo no YouTube pra vocês Mas não tá dando E aí eu fiz no Instagram Enquanto eu conversava com vocês O que aconteceu? E o Miguel disse que o pastel dele é de queijo Vocês têm alguma dúvida? Filhinho Filhinho, não pode pôr tudo isso Olha quantos pastéis dá pra gente fazer com esse queijo Vamos fazer mais pastéis, então, de queijo Pronto Uma fatia de queijo tá ótimo Acabamos de tomar banho O Miguel ainda tá com o cabelinho molhado Esse daqui é o quê? Quadrado Quadrado, isso mesmo E esse daqui? Redângulo Isso E esse? Esse aqui é qual? Redângulo Retângulo Esse brinquedinho a gente tem há muito, muito tempo Tem vlog Do Miguel Bebezinho Tirando isso daqui Eu acho que ele ganhou do primeiro dia das crianças dele Mamãe Mamãe põe aqui, ó O verde O verde Parabéns Toca aqui Yes E aí, gente, eu tava no Instagram olhando E eu percebi que a maioria das meninas que eu sigo 70% estão grávidas E aí eu só vejo foto de barriguinha Vejo foto completando semanas E aí eu começo a lembrar quando eu tava grávida do Miguel Olha só Parece que foi ontem que eu tava grávida E aí, gente, começa a me dar uma saudade De quando eu tava... E aí eu começo a pensar Quando o Miguel nasceu Acho que quando eu tava grávida A gente sempre falou Quando o Miguel completar dois anos A gente vai ter o segundo filho Hoje eu vejo que não é bem assim que funcionam as coisas E aí eu tava assistindo o canal da Angela e da Sirlene Eu vou deixar aqui embaixo Ou aqui no íconezinho em cima Pra vocês conhecerem também E eu vejo quanto, tipo... Quanto a gente consegue dar conta, entendeu? Às vezes a gente fica com medo Fica Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? E elas passam uma leveza, sabe? E eu vejo que é possível E aí é esse canal aqui, ó Que eu tô falando pra vocês da Angela Ela tem filha adolescente também Então eu acho muito legal isso Ela mora no Japão Ela libera vlog todos os dias Da rotina dela lá no Japão Com os três filhos dela E o da Sirlene É o toque materno E ela também Ela tem gêmeos Tem a Rafa, que é adolescente A gente já se conheceu E ela libera vlog também sempre E é muito legal E ela tá tentando engravidar do quarto bebê Eu tô acompanhando E sobre o segundo filho É um assunto que vocês sempre estão me perguntando E aí dessa vez a gente quer fazer diferente De como foi com o Miguel O Miguel foi tudo muito surpresa A gente não sabia o que fazer E a gente ficou meio perdido em tudo E aí pro segundo a gente quer programar E se fosse pra mim programar já Eu pensaria pro ano que vem Engravidar pra ganhar no outro ano, né amor? É? Olha só como ele é Porque daí o Miguel já estaria com três, quatro aninhos É? Nossa, mas vai ficar gravando Eu vou ficar gravando ano que vem O Miguel já vai ter completado três esse ano O ano que vem ele completa quatro E aí eu ganharia no outro ano Tipo, eu engravidaria no meio do ano, entendeu? No meio do ano que vem Aí ele já estaria pra quatro, cinco anos Ah, entendi Mas não sei Que seja da vontade de Deus Eu comecei a falar de filhos Eu comecei a falar de filhos e acorda É um assunto muito importante Então gente, daí eu queria ter o... Ela já acorda Pega o quadrado pra mamãe Parabéns Olha só que legal Esse brinquedinho aqui Você pode trabalhar as cores E pode trabalhar também a coordenação motora Porque eles ficam super concentrados Então esse é um brinquedo que vocês podem investir E vai passando de fase em fase E mesmo assim eles vão aprendendo novas formas de brincar com brinquedo Teve uma vez que o Miguel começou a empilhar Então é bem legal esse tipo de brinquedo Ah, eu preciso pedir a opinião de vocês pra uma coisa Eu já comentei com vocês no ao vivo E postei lá na nossa comunidade Que a gente vai estar no pontão Pra quem mora aqui em São João, Nova Trento, Brusque Que mais amor? Tijucas Canelinho Quem mora aqui... Canelinho também Quem mora aqui na região A gente vai estar lá no pontão Na quinta-feira, às 8 horas da noite Então se você mora aqui perto Vai lá pra dar um abraço na gente Pra comer um brigadeiro E conhecer a coleção nova da Lieline O ano passado a gente foi E esse ano a gente foi convidado de novo Então se você mora aqui perto Vai lá, dá um abraço na gente A gente vai ficar muito, muito, muito feliz De verdade, não é amor? Uhul! E aí eu preciso da ajuda de vocês Pra um look E aí eu vou com essa bota aqui Vermelha E ela é uma das peças da coleção de outono Da Lieline E eu preciso saber o que combinaria com ela Eu pensei numa saia preta Uma blusinha, não sei Então se vocês têm alguma ideia de look com essa bota Me manda no Instagram E aí como vocês sabem A loucura da mudança A gente ainda tem roupa dentro de mala Tem muita roupa que eu não sei onde tá Porque tá tudo empilhado dentro de um quartinho lá da minha mãe Então eu tô me virando com um pingo de roupa Que tá aqui dentro do guarda-roupa E aí amanhã eu vou gravar tudo pra vocês Indo atrás de um look pra usar com essa bota Então não esquece Se você mora aqui perto Ou se você tá aqui pela região Não esquece de vir aqui dar um abraço na gente O Miguel também vai Porque lá é muito tranquilo A vovó também vai E a gente vai ficar muito feliz se você for também Ah amor, elas deram a dica da lesma Que comeu a sua plantação Falaram pra colocar cerveja Que elas gostam do cheiro Colocar sal também Bastante gente tá falando pra colocar sal Colocar sal Porque elas comeram mais dois pezinhos Comeu? Deixa elas comer Plantam uns pezinhos de alface pra elas Elas tem um monte de folha lá pra comer Elas sentem fome, amor Elas tem um monte de folha pra comer Deixa elas comer, tadinhas Eu planto, cuido, para a lesma vir E comer tudo, tudo armado Eu vou comer sal e vou morrer Ele vai comprar um quilo de sal pra pôr na lesma Bom gente, então é isso Continua falando da lesma Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de mandar a ideia do look pra mim Não esquece que quinta-feira você tem um compromisso com a gente Lá no pontão, tá bom? Um beijo E até amanhã Tchau Me dedica com uma tal esma A long time that I've been gone The feelings come easy